Um trabalho de equipe. Consiga personagens grátis, construindo vínculos. Salve sobreviventes! É hora do momento que ninguém acreditou que viria. Chega de pagar por personagens. Deem as boas-vindas aos personagens grátis. O sistema de personagens foi apresentado 4 anos atrás, vocês lembram? E vocês, vocês, nos inspiraram a levá-lo ao máximo desde o primeiro dia. Vou tirar um momentinho pra observar nosso caminho até aqui. Vamos lá! Nossos 40 personagens, que com as suas habilidades, histórias e personalidades únicas, trouxeram um novo estilo para a estratégia de jogo do FreeFast. Foram inspirados na força e na diversidade. Sacou? Diversidade dos nossos jogadores. Vocês! É, vocês! Vocês são a razão pela qual dedicamos tanto para enriquecer a nossa narrativa e jogabilidade. Nós agradecemos a todos os sobreviventes por tornar o Free Fire mais divertido a cada dia. As origens do vínculo, vamos lá. Conforme personagens e suas habilidades se tornaram parte fundamental do nosso jogo, percebemos que é necessário tornar nossos personagens tão acessíveis quanto o próprio Free Fire. Para fazer isso da melhor forma possível, ao invés de fazer uma reforma, nós decidimos começar do zero, nessa nova era, entendeu? Baseado em algo que faz parte da essência do nosso jogo, a relação profunda entre jogadores, personagens e a equipe Free Fire. É desse conceito que nasceu esse novo sistema. Nessa atualização, todos os personagens, todos, existentes e futuros, poderão ser desbloqueados grátis, através do vínculo. Uiva sem medo para a Alcateia. É real! Au! Quer apressar as coisas? Vamos lá, vamos acelerar. Claro, se você não quer esperar para criar esse vínculo, a nossa loja continua aberta. 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos com os personagens e seus conjuntos especiais. Lembrando que vai levar um intervalo de tempo entre o lançamento de um novo personagem no jogo e a sua inclusão no sistema de vínculo. Então assim, se não tiver com vontade de esperar, beleza. A loja continua sendo a opção para renovar a sua tropa rapidamente. Ah, e tem mais vindo por aí! Temos outros planos para enriquecer ainda mais esse novo sistema e trazer uma experiência cada vez mais divertida e emocionante. Nosso principal foco agora é simplificar o processo para subir de nível, reduzir o custo para subir o nível das habilidades e muito mais. O objetivo é simples, expandir a mistura de personagens e habilidades ao máximo, tornando o Free Fire mais inclusivo a cada dia. Aí, se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões, é só entrar em contato nas nossas redes sociais. Uau! Equipe Free Fire!